Os ventos tentam me afastar E me dizer que estou só O medo tenta me parar Eu creio em Ti Eu creio em Ti Se pelo vale eu passar E se a morte me seca Se a minha fé estremecer E a figueira não florescer Olho para Ti Eu descanso Em Teus braços Teu amor não vai falhar A minha vida Eu entrego Teu amor não vai falhar Se pelo vale eu passar E se a morte me seca Se a minha fé estremecer E a figueira não florescer Olho para Ti Eu descanso Em Teus braços Teu amor não vai falhar A minha vida Eu entrego Teu amor não vai falhar O Teu amor não vai falhar O Teu amor não vai falhar O Teu amor não vai falhar Eu sei que nada vai falhar Eu sei que nada vai me amar Tuas promessas vão me sustentar Eu estou seguro Estou seguro Estou seguro O impossível eu não ter mais Em Tuas promessas vão me sustentar Estou seguro Estou Eu sei Eu sei que nada vai me amar Tuas promessas vão me sustentar Eu estou Eu estou Tuas promessas vão me sustentar Eu descanso Em Teus braços Teu amor não vai falhar A minha vida Eu entrego Teu amor não vai falhar E eu não temerei E eu não temerei o que virá E eu não temerei o que virá Pois eu sei Eu estou seguro Estou seguro Eu sei que nada vai me amar Tuas promessas vão me sustentar Estou seguro Estou seguro Estou seguro Estou seguro O impossível eu não temo mais Em Tua presença eu encontro paz Estou seguro Estou seguro Estou seguro Eu sei que nada vai me amar Estou seguro Tuas promessas vão me sustentar Estou seguro 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 Obrigado.